Aliás, tem uma teoria que a gente está dentro de uma simulação. Isso existe. Existem vários, inclusive, testes para você tentar comprovar isso, do tipo, a gente não pode fazer cada vez mais simulações. Pode. A gente hoje, inclusive, com a computação quântica, pode fazer N em paralelo, cada vez mais poderosa, cada vez com mais trilhas. Então, se a gente pode fazer isso, quem está lá dentro? Será que sabe que está dentro de uma simulação? Então, se a gente pode fazer, por que alguém não pode estar fazendo com a gente? Então, se a gente está com a tecnologia desenvolvendo cada vez mais, será que a gente não faz parte de algo? E até pelo nosso pouco conhecimento de tudo, a gente não conhece o cérebro, até tem um pensamento que a gente pode fazer, os dois maiores mistérios para a humanidade. É o que está no espaço sideral e o que está dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro. A gente não sabe nem qual é o fim do universo, o que veio antes do Big Bang, e a gente não sabe como o nosso cérebro funciona e como está conectado nas outras coisas. E a gente não sabe mais um monte de coisa. Então, a gente não sabe muita coisa, a gente não sabe como essas coisas estão acontecendo, a gente simplesmente está desenvolvendo um caminho para chegar lá e tentando... Pode ser uma simulação. Com certeza. Pode ser, porque... Ou achando que está desenvolvendo. Ou achando que está desenvolvendo. Se você pegar o mundo de Truman, ele acha que ele está vivendo. É a realidade dele, certo? É, certo. Até a hora que ele chega no final ali e vê que é um cenário. O primeiro episódio dessa última temporada de Black Mirror também aborda esse tema. É isso mesmo. Você assistiu? Eu assisti. Que ela vê a série que ela está interpretando. Eu assisti. Que é muito ligado com o dos roteiristas, né? Com certeza. E é bem legal. E aí, quando você vê, é até legal. Esse Black Mirror... Apesar que essa última temporada, acho que o que eu gostei foi só esse. Eu também gostei mais desse. É, o resto... Esse é o mais Black Mirror de todos. O resto... Tudo bem. São questões humanas, etc. Mas Black Mirror mesmo. Esse e o do astronauta. São os dois que são mais... Eu acredito mais nesse do que o da menina virando o lobo. Então, eu vou com esse. É, é. Esse daí... A menina virando o lobo pode ser no metaverse 3D, né? Pode ser. A gente tem OIA em tempo real, transformando a gente. Mas, ok. Esse, especificamente, é uma realidade que a gente está sentindo bem nesse momento, né? De você poder ser utilizado. Você ter a base de alguém e utilizar de mil formas. E aí, isso está muito ligado com os nudes que estão fazendo, né? Você viu a questão dos nudes, dos sites de nudes, etc. Aí, de novo, ó. Quando a gente fala do plágio, né? Que eu falo que tem que sair do plágio e passar para um outro valor na educação ou na criação. É a mesma coisa com relação aos nudes. Nós vamos aprender que o que está sendo publicado por aí, a grande maioria pode não ser verdade. Então, em vez de você... Por que a gente fica incomodado, né? Se aparece um nude, etc. Porque aquilo... E a gente vai continuar incomodado por muito tempo, né? Porque aquilo lá está associado com você. A partir da hora que desassocia... Então, está um rosto, está ali... É que nem se alguém fizesse um bigodinho na sua imagem em algum lugar. Você vai falar, ok, tudo bem. Mas você não vai ficar totalmente se sentindo indignado. Então, quando a gente começa a ver essas transformações, expectativa de privacidade, ou como que você é interpretado, ou o que ficou registrado sobre você ao longo da sua vida, isso deve mudar a nossa percepção sobre aquilo que a gente está encontrando e vendo nas várias plataformas. Aliás, eu acho que a gente vai começar a desconfiar cada vez mais, ao invés de acreditar de cara, né? Mas nesse caso, que é algo... Por exemplo, do bigodinho, né? Mas nesse caso, que vem de um pudor social, né? Porque o bigode não é um pudor. As pessoas mostram seus bigodes. Isso. Nesse caso, existe também o pudor social. Você acha que, nesse ponto, a inteligência artificial vai também interferir socialmente para que haja menos pudor nesse caso? Eu acho, é. É isso que eu estava falando. Porque o que vai acontecer? Hoje a gente interpreta isso como um pudor. Isso é uma indignidade. Ou seja, é algo que te impacta muito. Sim. Mas, se isso começa a acontecer muito, corriqueiramente, com qualquer corpo e qualquer um pode fazer, você não acredita mais naquilo. E a partir da hora que você não acredita mais naquilo, é que nem o bigodinho. O bigode passa a ser algo que não faz diferença. Ok, está ali, mas não faz diferença. Ainda não é, porque a gente tem todo esse enraigado, né? Do que é pudor, do que não é pudor. E aí, até, eu brinco que, assim, há 40 anos atrás, duas pessoas se beijando na rua era algo totalmente imoral, né? Não era aceito, que era uma agressão. Alguém que liga para alguém que está se beijando na rua? Faz o que você quiser, meu. Não tem problema nenhum. Então, a gente vai se transformando socialmente e em função das demandas tecnológicas, a televisão contribui muito para isso, né? De você ver mais intimidade, de pessoas mais próximas de você dentro da sua sala de casa. Se a gente pegar o cinema, você tinha um consumo coletivo de uma experiência. Então, você não estava totalmente numa privacidade para assistir algo ou reagir àquilo. Quando você vai para dentro da sua casa, você começa a consumir muito mais coisas, mas no ambiente privado. Quando você vem para o computador, você passa a ser quase personalizado, né? Então, veja como a tecnologia vai transformando a nossa percepção expectativa, entendimento do que é permitido, do que não é, do que é verdade, do que não é, do que ofende, do que não ofende. E eu acredito que isso vai ser um caminho que a gente vai... Hoje, a gente confia mais no que a gente vê, porque a gente, até esse momento, a gente tinha coisa... Vídeo era gerado por humanos, com muita dificuldade de manipulação. A partir de agora, se você confia em qualquer vídeo, você provavelmente vai ser manipulado com muita facilidade. Se você confia em qualquer imagem, se você confia em qualquer texto... Então, por isso que eu... As fake news do WhatsApp vão bombar. Detonar. E a gente vai ter eleição, as próximas eleições. O que vai acontecer? Como que as pessoas vão se comportar? Como que você... A pergunta que a gente tem que fazer é como que eu afino isso? Como que eu filtro isso? Como que eu consigo realmente validar algo? Porque quando a gente fala de tomar decisão, seja em qualquer dimensão da vida da gente, a decisão depende intrinsecamente da qualidade dos dados e da informação que eu tenho. Se eu tenho uma informação errada, por exemplo, se eu tenho uma informação que vai chover esse final de semana e eu não levo uma roupa ou uma capa de chuva, eu vou sofrer, porque eu vou tomar uma decisão errada. Se eu consigo entender que essa informação tem 80% de chance de estar errada, que é a informação de clima até recentemente, que era ruim. Fala, tudo bem, eu vou com isso aqui, mas eu vou levar um guarda-chuva. Eu consigo tomar decisões melhores. A gente vai ter que ter instrumentos tecnológicos que ajudem a gente nesse cenário todo cada vez mais difícil, sobrecarregado, de saber quais as informações que eu posso ter com fiabilidade X, Y, Z, ou não posso confiar. Até porque, do mesmo jeito que não vai se saber o que é real ou não para o mal, também vai se desconfiar na hora de uma denúncia séria. Porque aí vai aparecer uma denúncia séria e a pessoa fala, não, não é não. Isso. Isso aí é montagem. É, que é a história do lobo. Então, você chamou várias vezes, na hora que você chamou de verdade, aquilo não é porque naquela de verdade seria. Sim. Então, a gente vai precisar criar mecanismos para isso. Da mesma forma que durante os últimos, sei lá, dez anos, a gente tem visto surgir mais elementos verificadores de mídia, sites de validação, de documentação, etc. A gente provavelmente vai começar a ter mais mecanismos disso também. Aí, a gente, eventualmente, a blockchain é uma das tecnologias que, com a digitalização maior de 2020, ela está começando a... E blockchain não é só cripto ou NFT. Blockchain são registros em geral. Uma das utilizações do blockchain, por exemplo, é você fazer o rastreamento de qualquer produto desde o início da cadeia de produção. Então, se a gente pegar isso e colocar na informação de maneira geral, eventualmente, a gente talvez consiga saber a validade de onde que veio aquela informação ou não. Então, novos mecanismos. No voto, por exemplo, se a gente tivesse voto eletrônico por blockchain, a probabilidade de você ter qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de... É mínimo, é zero, porque é tudo validado em uma cadeia que é copiada para tudo quanto é lugar. Então, talvez a gente faça isso. Um dos problemas que a gente tem no mundo, antes dessas tecnologias, produto falsificado. Isso é um prejuízo enorme para várias indústrias. Então, se você gera NFTs que são rastreáveis a partir do produto lá de trás e você consegue checar isso ao longo da cadeia, acabou com a falsificação, porque você vai saber se alguma coisa ao longo do processo não foi registrado ou foi manipulado ou foi alterado, etc., etc. E se foi desviado, em que momento foi desviado? Isso. Então, você começa... Ou você tem que ter aquilo na origem. Então, se eu não emitir... Imagina que eu sou, sei lá, Louis Vuitton. Escolhe uma marca qualquer. E eu não emitir um NFT daquele produto, ele não está vinculado, aquilo não é original. É aquilo lá... Ninguém vai conseguir emitir pela Louis Vuitton. Então, a gente pode, eventualmente, começar a emitir informações com o NFT. Ah, Marta, Gabriel. E aí, cada um ter... A gente começar a ter esse... Agora, as pessoas precisam se educar para questionar isso, para buscar isso, para tentar realmente entender o que está acontecendo para não ser manipulado. Sim. E não é ser manipulado porque alguém está te manipulando. É porque, às vezes, você simplesmente está indo no fluxo da informação. Você está à deriva ali. Você toma uma decisão errada porque você pega a informação errada.